Toque 93, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família, apresentação, Vaneize Rodrigues. Bom dia, hoje o Toque 93 é sobre família e eu convidei a doutora Cláudia Tavares, que é psicóloga, para falar com a gente sobre como lidar com os conflitos entre sogras, genros e noras. Bom dia, doutora Cláudia, fala pra gente, que atitudes devem ser adotadas pelos pais com a chegada de noras e genros no ambiente familiar? Olá, ouvintes da Rádio 93, olá, Vaneize, é um prazer, uma satisfação falar com vocês. Um dos fatores que pode evitar os conflitos familiares, sobretudo aqueles que acontecem entre sogros, sogras, genros e noras, é realmente a aceitação das diferenças, o respeito pelas individualidades das pessoas, pela liberdade que o seu filho, a sua filha vai ter de escolher um cônjuge, uma pessoa que atenda aos seus desejos, às suas expectativas, e não uma pessoa que atenda aos anseios dos pais. Doutora, como encarar a situação das escolhas dos filhos, não serem aquelas que concordem com a dos pais? Logicamente, cada pai, cada mãe, estabelece, cria um projeto para o seu filho e para a sua filha, mas precisa também considerar que o filho e a filha não cresceu, não nasceu, não vive para atender às suas próprias expectativas, e sim, às expectativas da vida dele, e possui liberdade de escolha, preferências, que são diferentes, muitas vezes, das preferências dos pais. Como os sogros e sogras podem facilitar a vida familiar de seus filhos, filhas, noras e genros? O genro, a nora, são pessoas diferentes que vieram de um grupo familiar, com valores, com hábitos, com preferências diferenciadas, diferenciadas, e que vai chegar no lar do seu esposo e da sua esposa, tentando, logicamente, se adaptar a esse lar. Mas é preciso que a família que vai receber tenha abertura para, com carinho, com amor, ressaltar mais os aspectos positivos da pessoa do que os aspectos negativos. Querer que o genro, a nora, seja exatamente aquilo que você estabeleceu, que você programou, que ele deveria ser, pode ser uma fonte de frustração. Doutora, o que os pais devem fazer quando se percebe no ambiente familiar dos filhos, situações com as quais eles não concordam? Muitas sogras, muitos sogros, sofrem realmente ao perceberem que o cônjuge da sua filha, do seu filho, não age com ele, com ela, da maneira como deveria ser, da maneira correta. Mas é necessário que haja uma aproximação afetiva, tanto do filho quanto da filha, assim como do genro e da nora, para que se possa dialogar, conversar e chegar a um acordo. Eu quero agradecer a atenção e até a próxima. Eu conversei com a doutora Cláudia Tavares, que é psicóloga, e se você quiser fazer contato diretamente com ela, você pode ligar para o telefone 2569-1155. Vou repetir, 2569-1155. Eu sou Vaneize Rodrigues e essa foi mais uma edição do Toque 93. E você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93FM no YouTube. Amanhã eu volto com mais um assunto diferente para você e tenham todos um bom dia. Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.